Você já viu algum pneu jogado aí na sua rua? Olha só o que eu vou fazer reaproveitando pneus, adivinha? Vamos lá no Trem Tô! Meninos e meninas, tudo belezinha? Hoje eu tenho um ajudante especial aqui, eu sou a Nair Dias Artesanato com Reciclagem, você vai pegar um giz ou uma caneta e vai fazer esse zigue-zague aqui para se guiar, para ter um guia aí para você depois cortar, tá bom? Hoje o maridão tá me ajudando aqui que eu tô fazendo uma salada aqui para a gente comer, uma salada de repolho que solta uns gases tão belezura que chega a barriga grita de alegria, tá? Quando vem a salada. Mas brincadeira da parte, meninas, vocês vão fazer todo esse trem aqui desse zigue-zague, tá? Para você se guiar e você vai utilizar uma serrinha ou uma faca de sobremesa, é a que tem serrilha, tá bom? Que aí fica mais fácil, você faça um pequeno furo, aperta mesmo, não faça, pelo amor de Deus, com estilete, tá? Estilete é bem perigoso, então não faça, faça mesmo com a faca de serrinha, faca de sobremesa ou faca da sua cozinha mesmo, o trem aí, tá? E vai fazendo esse zigue-zague, beleza? Ó, você vai falar, mas seu marido que fez, é que o marido tá ajudando hoje, aqui, o trem aqui, é todo mundo agregando alguma coisa, tá? Então o marido ajuda a mulher, a mulher ajuda o marido e o trem segue, que segue uma beleza. Falando de trem, tu já subiu no trem da Baiana, sobe aí, ó o vagão cheio de luz, cheio de amor, cheio de respeito, entra aí no trem, que o trem aqui é abençoado e vamos que vamos, que nós temos muito caminho a percorrer até chegar lá no final do vídeo de oito minutos, então fica ligado no trem aí. Ó, aqui eu já vim, já fiz a salada, o repolho, chega tardendo no forebes, como a gente come repolho. E agora você terminou aqui de recortar, tá pessoal? Lave bem aí, higieniza bem, desculpa a língua presa, embanando o trem todo, mas o trem sai. Ficando desta maneira, essa parte aqui do pneu a gente já volta, vamos logo pra parte de cima, tá? A parte de cima fica assim, ó pessoal, que lindeza, não ficou parecendo uma estrela ou um sol, tá? Então ó, aqui você vai pegar, lavar bem, vai passar apenas, olha o efeito maravilhoso que dá, aquela pasta dourada ou metalizada ou a bronze, eu tô utilizando a pasta, só a pasta gente, desse efeito, você passa um pouquinho no pincel e vai passando aí nas ranhuras, sabe? Essas ranhuras que tem por lá de dentro do pneu, fica esse efeito maravilhoso, metalizado, já dá o like aí que o trem aqui, ó, só no canal da Naidias tu vê essas belezuras, não fica parecendo, pessoal? Aquela placa de bronze, olha só, não precisa nem outra, só a pasta de bronze você coloca. E aqui você vai colocar o pendurador, tá? Usando aí aquele lacre de sardinha, de lata de sardinha ou latas que você tiver aí, tá? Ou até mesmo latinha de cerveja, ok? Coloca aqui, ó. Cuidado para o parafuso não ultrapassar aí a base do pneu, tá? O arredondado do pneu, muito cuidado com isso aí. Ó, pessoal, aqui é um coringa essa peça, você tanto pode utilizar a parte avessa do pneu ou como a parte frontal. Aqui, ó, eu vou passar o fixador tudo, tirei o pedaço de papelão do diâmetro de dentro do trem, tá? Do pneu. Vou tirar aqui a fita da fixa tudo, da nossa parcerona Tecbond e vou fixar o papelão e fixar o espelho. Aí atrás do papelão eu passei uma fita crepe e pintei de preto, tá? Atrás. Você também pode colocar um seguradorzinho, um próprio lacre de sardinha para segurar o papelão atrás, tá? Olha que belezura, gente. É duas opções. Gente, vocês vendem muito esse espelho. Por isso que eu falo aí no título. É fazer e vender. É fazer para ganhar dinheiro. Olha a minha cara de pomonha aqui limpando o espelho para ficar bebendo bonitão. Ó, ó, gente. Olha só. Eu com a cara de pomonha cheia de bucho. Já comi o sarapatel, já comi o treilar da salada de coisa. Pense. Ah, gente. Ó, a segunda opção. Essa aqui, ó. Eu peguei um cinto velho e coloquei aqui as estrais do cinto velho reaproveitando. Olha que efeito lindo. Então, a partir dessa ideia que eu te dei, tu pode fazer diversas abençoadas e abençoados. Fica muito lindo. É um artesanato para você ganhar dinheiro. Ó, se você oferecer para qualquer pessoa, eles não vão dizer que é pneu, tá? Então, brinque bastante. Crie aí outras peças. Então, vamos lá para a segunda dica com a parte que a gente retirou do pneu. A parte toda, tá? Olha só. Presta atenção. Aqui, para virar o avesso do pneu, dá um pouquinho de trabalho. Você vai colocar um pouquinho de mão, assim, ó, como meu marido está fazendo aqui. Colocou, amassou o pneu para baixo, tá? Você vai amassando mais um pouquinho e vai repuxando. Você vai falar, seu marido que fez, não foi tu, mulher. Gente, eu estou fazendo a salada de repolho, o sarapatel para comer e o marido foi ajudando aí no trem, tá? Então, é bem fácil. Só você precisa de uma segunda pessoa para ir segurando um pouquinho, tá? Mas uma pessoa só faz. Observe bem o trem. Nem vou falar tanto que minha língua cheia de bololô e, assim, com a cara de chibiu que eu estou hoje, gente, tu viu aí, né? Nem passei uma maquiagem. Aí, pensa. Aí, tu desvira o trem aqui, tá? Assim, gente. Facilmente. Muito facinho. Não tem nenhuma dificuldade. Olha só. Olha só. Desvirou, tá? Aí, a partir dessa ideia, para frente, fica ligado que eu vou te dar mais sete ideias aí para você fazer, tá? Desvirou aqui, ó. Você vai ter a opção de colocar um fundo ou não nesse... Nesse nossa peça aqui. Você pode transformar. Como eu vou fazer, vou pegar uma peneira velha e colocar no fundo e vou plantar plantas, tá? Você pode colocar mais pneus e fazer uma base. Coloca terra e plante, tá bom? Aqui na minha rua, olha só, pessoal. Vocês vão mostrar uma buchinha aqui. Aqui é na minha rua. Eu vou deixar ele na minha rua, tá? Bem perto da calçada. Então, aí é uma opção para você fazer vasos grandes e colocar em jardim do seu bairro, da sua comunidade. Olha que ideia supimpa. Tu tá esquecendo do quê? Do likeão, porque merece um like. Um cheiro gostoso em você, minha linda, meu lindo. Olha só, gente. Mais opções. Olha só. Essa opção de você fazer tipo a flor. Você vai pegar um vasinho e fazer o molde. Observe aí a figura. É imagens da internet, tá bom? Essas imagens aqui. Olha como é que fica. Aqui você pode utilizar pneus e fazer base para mesas também aí, para bancadas, tá? Uma luminária também. Olha só que incrível. Imagens da internet, tá? Então, eu achei incrível. Por isso que eu trouxe essas imagens. Aqui você pode só apoiar os pneus e ir plantando sem fazer nenhum. Eu não gosto de pintar, pessoal, porque eu acho que agrega muito poluente à peça. Olha essa que incrível essa peça aqui, tá? Você coloca aí um vidro, um pezinho e em cima também é um espelho do pneu de moto. Essa base. Ó, pessoal, só tem uma dica que eu vou dar para vocês. Não pode plantar hortaliças em pneu, porque o pneu vai soltar poluente na raiz e você vai comer poluentes aí. Não pode plantar hortaliças, só plantas, tá? Plantas não comestíveis, tá? Olha só que beleza. Essa daqui como uma mesa de centro, tá? Colocou corda ali. Aqui o sapinho, olha que interessante, gente. Muito supimpado. Estão gostando? Ô, meninos e meninos, não cochilam, senão o cachimbo cai. Se tu cochilar, aí o trem fica desandado. Não cochilam, não. Olha só, pessoal, dá seu like. Me diga nos comentários qual foi a ideia mais supimpa que você gostou. Dá o seu likeão e compartilha para o trem ficar grandão. Fica sempre em paz e não arruma confusão. Beijo!